Fala galera, Jorge Casagrande, vamos lá, apostila nível 3, tá? Aqui é o tema pop rock com paradido, tá? Eu vou fazer isso, lembrando que o estudo, aula, que eu não vou fazer aplicação do paradido quebrando tudo, vou fazer lento pra você estudar, a apostila tá aqui comigo, quem quiser é só me contactar aqui que a gente conversa, tá? Vou fazer o primeiro paradido, tá? Que é direita, ó, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, Vou fazer na caixa Tô fazendo essa atuação no primeiro pra ficar bem marcado pra vocês Claro que pode fazer no ped, pode fatar, aqui eu não tô fazendo no ped, tô fazendo na caixa pra vocês verem O segundo, ele muda, tá? Que ele é direita, 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 esquerda, 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 tá? Então fica assim, ó E o terceiro também muda, tá? O baquetamento fica no meio, fica assim, ó Legal! Agora eu vou fazer um groovezinho e vou aplicar o paradido na caixa devagar Legal! Eu vou fazer muitas vezes, vocês já entenderam, vocês podem fazer mais vezes, tá? O quinto exercício Legal! Sexto exercício Legal! Página 10, essa é a apostila 3 Vamos pro próximo agora, a gente vai usar os tambores, que vai ficar bem mais marcado pra vocês, tá ok? Sétimo exercício Ok? Tranquilo, ó, só Vamos lá! O exercício número 8 vai começar com a mão direita na caixa e a mão esquerda, vai ficar nessa volta Ok? Ok, galera? Começa com a mão direita na caixa e a esquerda no tom-tom, ó Beleza! O novo exercício também começa com a mão direita na caixa e a esquerda no tom-tom, vai ficar assim, ó De novo Ok? Vamos lá! Tocando com o groove, 3, 4 Ok! O décimo exercício agora eu vou distribuir nos tambores, vai ficar dessa forma, tá? Voltando com o paradido inicial Ok? Vamos lá! Tocando, 3, 4 Beleza! Vamos lá! Décimo primeiro exercício, eu vou mostrar primeiro a virada e depois o toco, ó De novo Lembrando que eu não tô aplicando isso como se fosse tocar numa música, eu não tô lá Tá? Eu só tô mostrando a aula Vamos lá, galera! 3, 4 e... 3, 4 e... Ok, ó E décimo segundo e último exercício, tá? Desses paradidos, porque vocês girando isso aqui vai funcionar muito bem 3, 4 Ah, desculpa, vou mostrar aqui na virada De novo Ó De novo Ok? 3, 4 e... Legal, tá galera? Isso é muito bom que o paradido é uma coisa que muita gente tem dificuldade de aplicação, né? E fica divertido, claro, escolhe o paradido, trabalha ele mil vezes, escolhe o outro, trabalha mil vezes, escolhe o outro, trabalha mil vezes, escolhe o outro, trabalha mil vezes, tchau! Tchau!